Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Os chefes dos três poderes se reuniram para discutir a segurança pública no país. Segundo o presidente Michel Temer, o encontro ocorreu em clima de harmonia e responsabilidade. Foram quatro horas de reunião. Pela primeira vez, representantes dos três poderes e forças armadas se reuniram para discutir segurança pública. Além do presidente Michel Temer, participaram o presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, além de ministros de Estado. Nós temos propostas no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e da Procuradoria-Geral da República, abrangendo temas como drogas, armas, fronteiras, crimes, processos, Código Penal e assim por diante. Isso, de fato, com a integração de estados e municípios, vai significar um autêntico mutirão contra a violência, contra a insegurança, a favor da paz e da tranquilidade, como é o desejo de todos os brasileiros. O presidente Michel Temer disse que a reunião foi produtiva e realizada em clima de harmonia absoluta. Segundo ele, encontros desse tipo serão realizados periodicamente. E também serão realizados encontros com secretários estaduais de segurança e governadores. Os três poderes terão uma atuação muito significativa, muito expressiva. Faltava, digamos assim, uma unidade de ação que pudesse fazer com que todos trabalhassem juntos. E uma disposição extraordinária dos três poderes, do Procurador-Geral da República, de todos envolvidos com essa matéria, no sentido de que nós não pararemos na reunião de hoje. Um dos temas destacados pelo presidente foi o sistema penitenciário brasileiro. O Supremo já decidiu que as verbas do fundo penitenciário devem ser utilizadas plenamente, ou seja, não podem ser contingenciadas. E nós deliberamos, já para este ano, a aplicação na área de equipamentos da polícia, seja nacional, da Força Nacional, seja dos Estados, nós já liberamos 778 milhões de reais. E o Fundo de Segurança Pública também será utilizado para o aprimoramento e a construção de penitenciários. Hoje é comemorado o Dia do Servidor Público. Em nota, numa rede social, o presidente Michel Temer agradeceu a dedicação, o desempenho das funções. Ele destacou que são estes os profissionais responsáveis por fazer chegar à população as políticas públicas e agradeceu pelo apoio na busca do desenvolvimento e do crescimento econômico. A partir de novembro, quem cometer infrações no trânsito vai pagar um valor maior. As multas serão reajustadas. Ficar atento a cada placa de sinalização do trânsito é regra básica para todo motorista, mas muitos não prestam atenção e são surpreendidos com multas que chegam pelo correio. E se uma infração de trânsito inesperada pesa no orçamento mensal de qualquer trabalhador, é bom que ele tenha mais prudência ao volante, porque as multas vão ficar mais caras. O valor da infração leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,38. Infração média de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as multas consideradas graves, que antes eram no valor de R$ 127,69, vão ser reajustadas para R$ 195,23. E a infração gravíssima passa de R$ 191,54 para R$ 293,47. E a punição do motorista que for flagrado falando ou manuseando o telefone celular passará de média para gravíssima. Ou seja, a multa que era de R$ 85,13 passará para R$ 293,47. E a multa para o motorista flagrado dirigindo alcoolizado e que se recusar a fazer o teste de barfômito também vai ficar mais cara. Nesse caso, vai passar de R$ 1.915 para R$ 2.934,70. E o condutor ainda terá habilitação suspensa pelo prazo de um ano. É válido, tudo está valendo, é uma coisa que acho que a gente tem que se respeitar. Pesou no bolso, o cara só tem esse meio mesmo, só tem isso aí. Para este especialista em trânsito, a medida é eficiente para que os motoristas dirigam com mais responsabilidade. Mais caro do que a multa que ele irá pagar seria o fato dele inverter essa multa numa promoção de um acidente ou de um incidente no trânsito, que poderá ceifar uma ou várias redas. Então as pessoas têm que ter a consciência que não é o valor da multa em si, é o valor da vida que está em jogo. A comunidade dos países de língua portuguesa reúne nove países de quatro continentes. Na próxima semana, representantes dessas nações vão se reunir aqui em Brasília na conferência de chefes de Estado do grupo. Foi uma ideia que nasceu aqui no Itamaraty, juntar os países que falam português para divulgar a língua e também para cooperar em áreas que vão de energia à educação. 20 anos depois do primeiro encontro oficial, as nações se reúnem no Brasil. O secretário executivo da CPLP conta que desde a criação já foram desenvolvidos importantes projetos. Tem áreas sociais, áreas econômicas também que a CPLP tem atuado, sobretudo na educação e saúde. Nós temos projetos em cada um dos nossos países. Na área da segurança alimentar e nutricional, aprovamos um projeto que se chama Juntos contra a Fome, que é precisamente angariar recursos para desenvolver projetos nos países que mais necessitam na área da alimentação. Nós temos uma escola de saúde pública em Cabo Verde, para formar técnicos, formar gestores de saúde pública. Além dos projetos de cooperação, os países também se unem para votar em conjunto em organismos internacionais sobre temas que interessam a eles. O Brasil teve um candidato, ou teve dois, aliás, dois candidatos para a Organização Mundial do Comércio. E todos os países da CPLP se uniram para apoiar esse candidato brasileiro. Davi nasceu na Guiné-Bissau, morou em Portugal, em Angola e hoje vive no Brasil. Ele se diverte com as diferentes maneiras de falar o português, mas acredita que o idioma comum ajuda a construir pontes que vão muito além da comunicação. Há espaço para muita colaboração. A língua não é uma barreira, contrariamente a outros países. Eu lembro que na Guiné havia apoios da China, da França, e a língua é claramente uma barreira nesse tipo de cooperação. Mas ainda há muito para avançar. Enilde é professora de linguística e pesquisa a cooperação entre os países que falam português. Ela acredita que, apesar de ser a maior potência entre os países do grupo, o Brasil ainda tem muito a aprender com as outras nações, sobretudo as africanas. Nós também precisamos aprender as línguas que se falam na África. Nós precisamos ter conhecimento, um conhecimento mais robusto da literatura, da música africana, dos costumes africanos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto